Quando começa a chover no meu pedaço de chão É só trovejar primeiro, vejo logo meus carneiros Já correr pro barracão Tem às vezes alguns dias que ela vem de ventania Que até dei do colônião Após o mormaço ardente Que vem dessa tarde quente Derramar em profusão Vem do lado da soqueira Escorei as bananeiras Que já estão em produção Olá família! Olá família! Tudo bem com vocês? Tudo dona Santa Paz? Tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem, com saúde Nós estamos bem Estou com meus óculos tortos Estou bem regulado Isso, quando o Fusca fica regulado É muito difícil É verdade Hoje em dia, como diz a causa Entendo no negócio Fusca O que importa é a lataria Não importa o ano O que importa é a lataria A lataria está boa Conservado e tal Gente, aqui para nós está quente Isso aí Estamos gravando o vídeo Para vocês agora Para o canal Agora está 25 25 graus Já, gente do céu De manhã cedo Olha Cedinho Já está quente Pequente Está quente Gente, antes de tudo Eu vou pedir para vocês Se inscrevam Quem não é inscrito Gente, lá no canal Comente Deixa o joinha de vocês Deixa sugestões para nós No vídeo O que vocês estão achando O que vocês estão achando Eu queria pedir para vocês Uma Opinião Opinião de vocês Eu estava querendo postar um vídeo Um vídeo de manhã cedo E outro da tarde Às 11 horas da manhã E outro às 5 Às 5 Seria às 17 horas Então, queria contar com a opinião de vocês Que é muito importante Se vocês querem ou não O que vocês acham de postar dois vídeos por dia Sei que é bem puxadinho para a gente Mas vou fazer para uma semana Para ver se dá certo Se vocês vão gostar ou não Deixem aí nos comentários O que vocês acham E a opinião de vocês Para nós É muito importante Senão Como de causa Sem vocês Nós não somos nada Tá bom, gente? Vocês no canal não existem Vocês que assistem Vocês que mandam E dão opinião Então, gente Ajudem nós A sugestão O que vocês acham Fazendo dois vídeos por dia Para acelerar mais um pouco Ou só um mesmo Aí vocês deixam Deixem para nós A opinião de vocês Que é muito importante Tá bom? Comentação Isso aí, gente Um beijo para todo mundo Fiquem com Deus Aí Continuem vendo nossos vídeos Aí E agradeço A decoração A cada um que assiste Todos os vídeos Isso aí Fala cada coisa bonita, né, mãe? Cada um que deixa As notícias bonitas Lê os comentários bonitos Para a gente A gente é muito importante, gente A gente está atravessando Uma fase bem ruim De seca, né, gente? Estiagem, né? A gente não é seca Estiagem Só que como nós estamos acostumados Com chuvas regulares Aqui na nossa região Sempre chove E quando fica assim Um pouquinho sem chover A gente já Sofre bastante Mas só que já faz dois meses, né? Que é bem dizer Que não chove aqui para nós Então já está secando A grama aqui Do jardim, gente Já está A estufa ali Está muito quente Não dá para estar plantando as coisas Hoje nós vamos plantar Umas coisas E fazer um vídeo plantando Para ver O que vai dar, gente Tá bom? Então Siga nós lá Tá bom? Olha a família Compramos aqui As mudinhas De cravo Aqui que a Cris Até que comprou Eu só comprei Essa aqui Essa Como é que é? Vocês falam? Celsus Celsus Coleus 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 Isso aí Nós conhecemos por japonês Nós conhecemos por japonês Também, gente Essa flor aqui Mas se diz Aí no No A gente vê Na internet Coleus Então eu comprei Essa mudinha ali E a Cris comprou Essas cravo aqui As mudinhas de alface Também Repolho E couve Gente, para plantar Nós vamos plantar Vou fazer um vídeo Hoje plantando Está seco Gente, sei que está louco de seco Para nós aqui Está morrendo A grama Tudo aqui Ó Que ia dar para impressão Que eu passar do veneno Até de tão seco Tá? Mas a gente tem que ir tentando Né, gente Então agora nós vamos plantar Essas mudas de cravo Aqui no Essa Essa bordagem Aqui, ó O Felipe já trouxe esterco Ali aqui Já andou molhando Agora nós vamos plantar E o Felipe vai pegar a mão Na ferramenta Ali para nós Para Precisamos de força masculina Sabe? Para fazer as covas Para nós E eu vou filmando Vê, Felipe Vem aqui Diz adeus, hein, amor Eu tinha apanhado aqui Uma bailarina Aqui para ir molhando um pouco Sabe, gente? Mas não está dando ponto O ponto dá Mas ela só molha aqui Ó Mas ajuda, né? Sim, nossa Agora só pegar aqui Molhar Aqui e ali Verdade Gente Vem a cama É mais perto Para nós poder E se não A minha voz Não sai direito Só falar mais alto Meio gritado Vou falar bem gritado Sempre para vocês Não precisa ser tanto Também Porque nós não somos surdos Ninguém é surdo, né? E as bordagens Sendo tão bonitas Por causa de falta de chuva Né, gente do céu Você não chove As coisas não vem direito Isso aí Mas fazia tempo Que nós queria plantar cravo E ontem Até que enfim Conseguimos achar É, ontem nós achamos Muitinho de cravo Lá na cidade Opa Meu Deus A manguinha está doida Pagar água lá no Felipe Fiquei um vaso caído, gente Então foi punhado O esterco de ovelha Aqui, sabe? E... Não, porque isso não molha Punhado o esterco de ovelha E terra Só vira ele mais para cima Felipe, para molhar Bem molhada Para encharcar Senão ele começa a cair A água estreia Depois que encher Bem aquele encharcado aí E vira ele de volta Que agora ele não Encher bem Para... Ficar bem molhada, né? Isso, aham E o Felipe faz Com a caixada Uma covinha aqui para nós Cinco covas aqui dentro Cinco covas Tem seis Mudinhas de cravo Então vamos plantar Uma ladrinha Só que tem que meter Ele a água valendo Acho que o bom é Pôr um Acho que até agora Que seja seco Que está aí Põe um Trazer um tijolo Daqueles tijolos Maciços lá Felipe, não é? E... Tem que ver Onde que a mãe Que passa a ficar É, um meio longinha Do outro Mais longe Um pouco Mais fraco Isso Ó, gente Foi molhar Olha como que está Ó, gente Molhou por cima Só, mas por baixo Não E está fraca Essa água nossa aí Está fraquíssima O que que deu, Cris? Tem que deixar que molha a vontade Tem que soltar ali que vai Molhando as covas bem molhadas Deixar que molhe bem Ó, gente Que está seco Ó, a Cris molhou ali Mas ó, molhou só por cima Bem seco Seis covas Está bom Não, acho que é seis Muda no tudo, né? Que é só assim Ah, esse aí pode fechar Esse aí fecha Essa aqui você muda mais Um pouquinho mais para lá Assim, ó Essa ali Mudou Faz a covinha mais Mais para lá um pouco Por causa que vai ficar Embaixo do pé de Caliandra Olha a gente de Caliandra Isso Mais para lá Aí, ó É agora molhar bem Vamos ponhando dentro das covinhas Para encher de água Que tem que molhar Bem molhadas Essas covas Para plantar Para poder Chupar bem Deixar bem encharcado Né, gente? Senão não vai Ó, Felipe Não pisa em cima Dos cabelinhos Das barbas de serpente Gente, nós conhecemos Que por barba de serpente Mas tem outros nomes, né? Eu acho muito bonita Ela assim Na bordagem Fica Fica bem legal, né, gente? Deixem nos comentários O que vocês acham Não vou plantar muita coisa, gente Porque daí tem que tudo Depender de estar molhando Aí está secando Tudo as coisas Está tudo seco A única coisa que está bonita Aqui, para falar a verdade É essas Pé de... Como é que é o nome Esse negócio aqui? Bugaville, gente Só que esses aqui Não florescem Não sortam flor O que está florecido Aquele cor de rosinha ali E aquele cor de maravilha lá Os dois estão florecidos Esses aí não... Esse daqui está tipo um babugaville Mas não é tipo mais cipó É, não... Esse tipo atrapado Olha esse aí também Está bonito Mas não tem flor Não sorta flor, gente Não sei se é um macho O que é Vocês... Não entendo, gente O que é O que está sortando É outra espécie Quem quer plantar? Eu que não O Felipe quer plantar? Não Caso não estou cortado Não estou cortado Qual que é para plantar aqui, mãe? A planta é o qual você quiser Aí não É, você sabe que são indecisos Gente, são muito indecisos Prantão desses aqui Tem bastante É isso aí Gente, foi pagado O cara fez um real, Amundi Isso aí Olha, gente Que cor linda, ó Tem essa cor aqui Esta Tem três tipos de cor aqui, ó, gente Esta aqui, ó Essa aqui é bonita Olha, gente Olha que lindo E esse aqui É só uma muda de cada um Isso aí é cravo mesmo, né? Os outros É Que eu sei que conheço por cravo, né? Porque tem a cravina Mas ela não é A cravina é mais esse aqui, ó Travina é esse aqui Esse que dá a folha mais miutinha Mais curtinha, né? Olha a judiação Agora Vamos olhar aí Ela vai se fazer Porque ela está soltando O botãozinho ali, ó Olha a florzinha dela É tão persistente A judiação Então estou bem Que pode apunhar Mais um pouco de terra Pode colocar aí Pode tacar e encher bem de terra Né? Que daí Vamos ter Isso Terra com a Com o esterco de ovelha, né? Isso, tem que molhar bem Molhar Depois eu vou molhar, gente Que daí na parte de Molhar, mãe? De molhar Eu gosto de molhar Sim, mãe? Esses calorão aí Se não tacar Olha a água rolando Olha Sem chance O bom do cravo É que ele não morre, né, mãe? Não Esse aqui tinha, né? Antigamente É, a mãe toda a vida Teve cravo plantado, né? Então Ela sempre dizia Que não Sempre tinha na hora Ela plantava na horta mesmo, né? Acho que dá pra mudar E apunhar um Esse outro Aí em cima No topo Esse Esse Tem que molhar, certo? Ai Tá úmido ou não? Tá Não vou molhar mais Vou ver se molhar Que daí Se não Sai direito O meu tá aqui, ó Gente, ó Oi, Romeu Cadê a Juju? Provavelmente Tá botando, né? É, Romeu Cadê tua mulher? Cadê tua esposa? Oi Não quer nem cantar Gente, olha pra vocês E o tempo Eu tô bem arrumado Pro chuva Só que tá clareando Aqui, ó Não sei, gente Sempre faço até Meio dia Se busco É bem abafados Como é que se diz? Mormaço Mormaço, gente Que é tipo Mormaço pra chuva Mas não A previsão Diz que tem previsão De chuva Pra de hoje em diante Aqui pra nós, gente Tamo Tamo torcendo Rezando Pra que chova, né? Que as plantas A natureza Agradece Aqui? Isso Gente, eu vou ajudar Pra esplantar aqui Vou pôr a mão na máscara Também E já lavo Minha mão Já acho que o Felipe Filma pra nós Aqui um pouco Veja mostrando pra vocês Eu vou só Ó, gente A Cris tá plantando Aqui, ó Ela decidiu Que ela vai plantar Ela sozinha Então Né, Cris? É Minha mãe vai molhar Ela disse Que não gosta De molhar, gente Então Vamos trocar Eu mostro De molhar Já as plantas Eu não Tô 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 Põe um esterinho Aqui Esse daqui Tá com tudo Tá cheiro Muito lindo Esse daqui Que é caliandra, né Mãe? Pois é Ou Peludinha também Me chama É, uns Despeludinha Não sei se é Peludinha Peludinha Será que é peludinha mesmo? Aham Peludinha e caliandra Comprar na floricultura Chega uma caliandra Daí a guria disse Nós conseguimos por Peludinha É, gente Daí a gente tem que Cada lugar tem um nome, né Diferente Mas eu acho bonito Ele dizia caliandra É mais chique Nome bonito Muito bonito Caliandra Então será Pra plantar? Então tá Pra plantar Só molhar e esperar Então, gente Agora a Cris lava a mão Ela filma Eu vou molhar Aqui pra vocês Ó, família Já Já invertimos aqui Os papéis, ó Agora a mãe tá molhando Aqui, ó Você parte com ela Aqui cada um vai fazendo Uma coisa E no final Vai dando tudo certo, né Ó, gente Tá molhando bem Tem que encharcar até Tem que encharcar Tem que encharcar A mãe tava falando Esse óleo é por cima Né, mãe? Tá Tá molhado Nossa, tá Molhado Vai mexer um pouquinho Ali, tá Levantando pó Isso aí Ó, gente Olha O vaso caído A mãe resolveu Deixar ele de pé É, até pegar A mão também Pra deixar um pouco Por isso Tem que trazer Um tijolo Aqueles menos Vem cá, Felipe Traga aqui Mostra o que você achou Ó, gente O Felipe Colheu aqui, ó Ovos da Catarina Não, da Julieta Catarina É É Da Julieta Da Julieta Esses ovos aí Dois ovos E eu tô juntando Pra vender Tem uma mulher Que encomendou Uma dúzia de ovos Pra vender Que ela quer comprar Pra punhar chocar, né Uma vizinha nossa Então Tô Tô juntando ali Pra uma dúzia de ovos Pra ela Pair chocar E ela já Uma vez já comprou, né Mãe Saiu Dois peru, macho Não sei Mas que deu lá Aham Saiu dois peru Eu vejo direto Ela postando E eles Acho que tá grande Certo Já tão grande Olha a família Olha que Fica tão bonito, né Mãe Essa barba de serpente, né É barba de serpente, né É Diz barba de serpente Tem outros nomes também, né Dá um show E ela não se espalha Família assim Que tem um, outro, né Mãe que vai soltando um cipó Ela vai tomando conta, né Vai, esse Ele dá toceirinho, né Uhum Tá muito bonito, ó Ele fica bem Naquela outra, né Ó, gente Lá na outra Só tem alguns pezinhos Ó, são poucos Olha que Que lindo que fica, ó Fica muito chique, sabe Isso aqui, ó Quando foi feito Inclusive tem vídeo, né Mãe Fazendo tudo, né No canal Mãe quis fazer Parecido assim Com uma gotinha de água Essa aqui É muito bom Essas bordagens, né Mãe É, bem legal Bem bom Tem gente que faz bordagem Planta verdura, né Aham Fica bom, né Fica bom também A pessoa que mora na cidade Às vezes ele não quer Tô tanta flor Às vezes tá cuidando De uma flor Às vezes ele pode Tá cuidando De uma hortaliça, né Também Verdade É um jeito de você Cultivar também, né É verdade Ali você se alimenta Daquilo, né A gente aqui Dessa Deus tem Uma santa espaço Então a gente Faz isso aqui Mas se a gente quiser Encher de alface É verdade Diga, acho que eu vou Prontar as alfaces No meio, diga, mãe É, acho que Eu vou naquela outra bordagem Eu vou encher de alface De alface Porque lá na Toda a estufa Tá muito quente Demais E mofo E mofo Daí então Você mofo o fungo Acho que eu vou fazer Bem isso Prontar as alfaces É verdade Gente, porque Ficar sem verdura A gente quando tem verdura A gente não liga A gente não liga De comer Não tem vontade Mas quando você não tem A gente dá uma vontade De comer É verdade Antes eu acredito Que eu tinha que comprar Cabeça de repolho Lá, gente Pra mim Você ficou até com vergonha Eu fiquei com vergonha Mas eu vou comprar Não quero nem saber Tô nem aí O dinheiro é meu Né, gente Eu vou comprar Uma cabeça de repolho Ali tem na horta Ali na estufa Tem Mas só que não tá fechada A cabeça Tem época, né Mãe Tem tanto repolho Que ela chega até Partir, né Partir, rachar a cabeça E sair A gente não vê Se comer, né As galinhas não são Muita fã Dos repolhos também É que elas são Elas são enjoadas, né Elas gostam de couve E alface Mais alface, né Mas de março em diante Eu vou começar A alface A alface Uma de couve Eu não me canso de ver Quando começa a chover No meu pedaço de chão É só provejar primeiro Vejo logo meus cadeiros Já correr pro barracão Tem às vezes alguns dias Que ela vem de ventania Que até tem do cônio Depois eu mostro pra vocês de novo, tá bom? Beleza? E aí 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 Olha a família, a mãe com o Felipe Tava molhando ali a estufa, né mãe? Deu uma ideia ali, tiramos... A Cris deu uma ideia, gente Tá tudo molhado aqui, gente Tá tudo chato Cris deu uma ideia pra nós Tirar os molhadores Dos aspersorzinhos desses molhadores, gente Que daí ele não tava molhando O que minha mãe queria ali naquele lugar E pôr só uma mangueira só Saindo numa só que ia ser com mais pressão E eles gostaram Gostaram tanto até que se molharam tudo aqui Mas eles se molharam, gente, porque quiseram Não é que... É que nós queriam ser molhados mesmo Tão muito quente, gente Tão banho de mangueira, né amor? Vamos pensar que tão desperdiçando água, gente É água pras pranto ali É só aproveitar pra se molhar Isso aí já dá, nós já cai no chão E vai tudo pras pranto Ó, gente Mãe tá molhando agora o corregador ali, né? Porque por causa da bomba não dá pra deixar secar completamente Se não... Queima a bomba, né mãe? É a bomba sapo ali Agora eu tô dando uma molhadinha E agora não deixa de tarde, mas eu vou molhar de novo Uhum Nós já molhamos um pouco Agora eu vou tomar um banho lá Vou tomar um banho de água aqui, ó E eu não, eu tô molhando aqui Eu tô molhando não, eu tô filmando, gente É isso aí, gente Acho que agora chega, né? Aham, então vamos se despedir desse vídeo Vamos se despedir, gente Um beijão pra todo mundo Gente, deixe nos comentários Quem assiste com nós, se é o final, vai saber Vai saber o que eu tô falando Quem gostaria de ver dois vídeos durante o dia Um às 11 horas da manhã Outro às 17 horas da tarde Isso aí Deixe no comentário, tá bom, gente? Um beijão pra todo mundo Fique com Deus E ajude nós lá, gente, a decidir, tá bom? Tchau, família Tchau, gente Tchau, gente